É isso aí, torcida Vasca, agora vamos aqui com comentários do programa SBT Rio Pedrosa, repercutindo aí o jogo do Vasco contra o Novo Iguaçu, empate em 1x1, né, Vasco que começou jogando muito mal o primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu empatar, conseguiu até assustar um pouco o Novo Iguaçu, mas não foi suficiente para trazer a vitória. Já deixando os créditos aqui pessoal, ao canal do SBT Esportes Rio, torcedor vascaíno, se não é inscrito, dê aquela força se inscrevendo no canal, deixe seu like e lembrando que quando vocês forem se inscrever e ativar o sininho de notificação, colocar em todas, porque assim que postarmos conteúdo relacionado ao Vasco, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora aqui para a repercussão desse empate do Vasco pelas semi do Carioca. Então, esse programa hoje vai, bota a minha labareda aqui, não precisa nem ser a labareda do meu fogão, é a labareda porque esse programa hoje, Vene Casagrande já está de serrezinha, vai pegar fogo, Lucas Pedrosa, boa tarde para você, Vene Casagrande, você de casa, já chamo você para participar no nosso Twitter, hashtag SBT Esportio, é assim que você conversa com a gente, uma linha traçada de um gol que está um pouco esquisita, é muita polêmica por aqui, quero saber, quero lembrar para o povo, que é tricolor e a gente também é assim, isso é campeonato regional, no próximo Fla-Flu é outra história, muita gente dando Flamengo como já na final, né Vene Casagrande? Muita gente e eu também. Você também? E eu também. E eu também. Eu não vejo o Flamengo tomando três gols numa partida, o Flamengo está dez jogos seguidos sem tomar gol. E quem me convence que o Flamengo vai tomar três gols e não vai fazer nenhum no Fluminense? No ano passado foi no quadro. No ano passado era Vitor Pereira, era uma bagunça o Flamengo. O futebol não é óbvio. Esse ano não tem uma bagunça, não tem uma bagunça. Assim como eu acho que o Vasco passa do Nova Iguaçu. Você acha que o Vasco passa? Eu acho que passa. O Ramon Dias também. O Ramon Dias já falou, o treinador do Vasco da Gama, que o Vasco está na final do Campeonato Carioca. Inclusive a gente tem essa sonora também pra mostrar pra vocês. A gente vai debater tudo neste programa hoje. E eu quero saber uma coisa de você, Lucas Pedrosa. Diga. Por que há tanta inconstância de um Vasco da Gama? Tem um tempo que eu olho e falo, meu Deus, o Vasco vai ganhar tudo. E tem um outro tempo que eu falo, meu Deus, o que aconteceu com o Vasco? Que louco. Oube que coisa pra ele responder agora? Eu quero saber por que... Pode? Por que que aconteceu isso com o Vasco? Calma, calma, calma. Antes de você responder, deixa eu te servir um suquinho de laranja. Não, parece que o Vasco perdeu. Não, mas eu não tô falando nada, cara. Não, eu tô tentando entender isso. Aqui, suquinho de laranja. Parece que o Vasco perdeu. Peraí, antes de beber, não, 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 pode ficar aí. Não quer beber, não? Não, 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 não. Eu posso beber? Não, 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 não. Não, 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 não. Vai fazer desfeita? Não, 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 não. Peraí, peraí. Você vai entregar pra ele. É de laranja mesmo? Olha aqui. Ai, que delícia. A gente não sabe como a gente vai começar esse programa hoje. Por mim, tinha que ser o Vasco, jogou ontem, né? Mas quem vai decidir é o nosso público. Hashtag SBT Esportio. Ao lado você põe hashtag Fla-Flu, hashtag Vasco Nova Iguaçu ou hashtag Vasco. E você vai escolher como a gente vai começar o programa hoje. Tem que começar com o único que venceu no Campeonato Carioca. Em um minuto, tá? São, que horas? São, põe na tela o reloginho aqui. Cadê o nosso reloginho? 1h33 agora. Eu adoro suco de laranja mesmo. Daqui a um minuto vocês vão decidir. Vou saborear. Mas eu não tô falando nada. Ele vai entregar o suco. Aqui, ó. Suquinho, toma. Obrigado do suquinho de laranja. Mas e por que, ó, Pedro? Peraí, peraí. Quer também, Fernandir? Eu não, obrigada. Gosto de final. Ô, 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 Vene, por que o suco de final? Pega esse corte aí. Gosto de final. Gosto de final. É bom corte. Você tá com... Ele falou 9 gostos de engasgo. Se eu fosse eu ir respondendo, eu não lembro. 9 gostos... Mas e aí? A gente vai começar de quê? Vasco, Flamengo? Calma, agora. Já decidiu? Bebeu o suquinho? Sabe quem ganhou? Vasco da gama, Vênia. O suco da vitória. Ó, no jogo quente, o Vasco e o Nova Iguaçu ficaram no empate, 1x1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Flavio Nique foi lá, sempre tá lá, e ele vai contar tudo pra gente. Fala, Flavinho. Um gol com sensação de alívio. O Vasco perdia para o Nova Iguaçu até os 33 do segundo tempo, quando Piton deixou tudo igual no Maracanã. E que se diz que o Vasco é pra quem acredita? Cara, foi um gol de empate, né? Então, foi de alívio, mas a gente queria a vitória, a gente buscou a vitória, a gente buscou virar o jogo, mas não conseguimos, agora vamos pro próximo jogo pra buscar a classificação. O chute do Carlinhos no começo da partida foi o primeiro sinal de que o Nova Iguaçu não estava na semifinal por acaso. Ainda no primeiro tempo, o time da Baixada Fluminense acertou a trave duas vezes. Uma com o Xandinho e outra em uma finalização até parecida, com o Iago, filho do ex-jogador iranildo. As melhores oportunidades do Vasco na etapa inicial foram em chutes de longa distância do Cleiton. Ele estreava, mas já sabia que a tarefa não seria simples. A gente sabe da dificuldade, que é semifinal, né? A dificuldade da equipe também. Então, a gente vai escutar o professor, a gente vai ver o que a gente pode melhorar aí pra gente conseguir fazer gol e sair vitorioso nesse jogo. Continuar arriscando de fora da área? Sim, com certeza, né? É estreia, mas tem que procurar o gol a todo momento. Logo no início do segundo tempo, Carlinhos acertou a trave. No rebote, Xandinho conseguiu colocar pra dentro com categoria. O auxiliar marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol do Nova Iguaçu para desespero dos vascaínos e a alegria do Xandinho. Vai ficar na história esse gol que eu fiz. Na primeira ali o goleiro pegou e saiu do nada que eu nem vi, né? Mas na segunda oportunidade eu consegui finalizar em gol, graças a Deus, fazendo um belo gol. O Vasco foi pra cima em busca do empate e quase marcou com o derrete. Mas o time dava espaço para o contra-ataque e por pouco Carlinhos não fez o segundo. O jogo ficou emocionante, com chances lá e cá, como essa que o Paie viu Fabrício fazer uma defesa inacreditável. Logo em seguida, Piton mostrou oportunismo e fez o gol que livrou o Vasco da derrota. O gol que fez os vascaínos ficarem assim no Maracanã. O jogo continuou aberto, com fortes emoções. Paie também acertou a trave. Nessa jogada, o Mita foi desarmado. Carlinhos perdeu outra vez cara a cara com o Léo Jardim. O goleiro ainda teve que fazer milagre para evitar o gol do Bill. E o Carlinhos não aproveitou o rebote. A definição do finalista fica para o outro fim de semana. Os times voltam a se enfrentar no próximo domingo. Um novo empate leva o Nóvigo à sua decisão. Já o Vasco precisa da vitória para se classificar a final do campeonato carioca. A noite que teve sofrimento, terminou com os vascaínos aliviados. E esse corte do Ramon... É grande. Por que você deu um suco de laranja para ele? Para quem não sabe, Nova Iguaçu é conhecido como laranja mecânica. E ele está tomando um suquinho de laranja. Para mim, você só foi carinhoso, soube que eu cheguei de viagem hoje, entendeu? Trouxe um suquinho de laranja para mim. Obrigado. Como diz o Ramon, que vão ao estádio, porque o Vasco vai para a final. E ano passado ele falou o quê? Que o Vasco não ia cair. E não caiu. Mas é mais fácil ele cravar que o Vasco vai para essa final do que ano passado. Ano passado, achei absurdo o que ele falou. O responsável é absurdo. Agora, se o Vasco não for para a final, é uma vergonha, né? Eu quero saber do Pedroso o que aconteceu ontem, mas daqui a pouquinho, depois que o Pedroso e o Vene falarem um pouquinho desse jogo, a gente vai com o Nadine ao vivo, para o Nadine explicar essa linha traçada que ninguém está entendendo é nada dessa linha, Pedroso. Acho que foi minha filha que ela está aprendendo a arriscar, ela que traçou. Ô, Pedrosa! O que aconteceu com o Vasco da Gama? Eu não entendi que foi nada. Bem, vamos lá. Eu acho que tem muito do desgaste que aconteceu na quinta-feira do jogo contra o Água Santa, não só o desgaste mental, mas principalmente o físico. Isso aí eu estou falando com informação, tá, gente? O Vasco não treinou desde sexta-feira, o Vasco só fez realmente o regenerativo e depois alguns acertos no vídeo. O Adson, por exemplo, não começou a partida como titular, porque o Adson, no grau que a gente sempre fala aqui das lesões, ele já tinha sido indicado que se ele começasse jogando e jogasse por mais de 30 a 20 minutos, ele ia ser lesionado. Então, o time do Vasco estava muito desgastado. Dito isso, não justifica. O Vasco fez o pior jogo da temporada contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, muito bom, não à toa fez 24 pontos no Campeonato Carioca, com jogadores totalmente insinuantes, subiu. O Carlinhos é muito bom. O próprio atleta que fez o gol, que eu esqueci o nome dele agora. Xandinho também, insinuante pelo lado direito. Porém, a forma como o Vasco jogou vulnerável no meio de campo me preocupa demais. O Zé Gabriel fez uma partida muito abaixo do esperado. O Galdames também não conseguiu ter esse encaixe. O Vasco não conseguia marcar na intermediária. O Vasco não pegava a segunda bola. O Vasco não conseguia fazer a transição ofensiva. E tudo isso fazia a zaga ficar exposta. Então, numa zaga com três zagueiros, toda hora um saía para dar o combate. Quando saía para dar o combate, o Nova Iguaçu tinha espaço. Ou finalizava de fora da área, ou conseguia achar um passe para poder finalizar na cara do Léo Jardim. Léo Jardim, inclusive, que hoje é o melhor goleiro do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. É um jogador que vem atuando em alto nível de seleção brasileira desde o ano passado. E ele salvou o Vasco da gama de levar uma goleada no primeiro tempo e também no segundo tempo. Mas, no segundo tempo, o Vasco deu uma melhorada, principalmente com a entrada do Cocão, do próprio Esforza. E depois do Atson, que entrou pelo lado direito, o Vasco foi mais criativo. Paia colocou bola na trave duas vezes. E conseguiu empatar o jogo, inclusive, novamente com o Lucas Piton, que, para mim, também é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas, de forma geral, foi um jogo coletivo muito fraco do Vasco da gama. Há um grave problema nesse meio-campo. E, principalmente, com o Zé Gabriel e com o Galdames, o Vasco não consegue marcar. Nova Iguaçu fez o que quis naquela intermediária. Então, essa mudança de postura e também de intensidade no meio-campo tem que acontecer. E o último ponto, para finalizar, não tem como a gente não deixar de falar aqui que o Vasco da gama está caindo na pilha em todos os jogos contra equipes menores. Foi assim contra o Aga Santa, caiu na pilha contra o Nova Iguaçu. Então, está se desestabilizando mentalmente e isso não pode acontecer. Dito isso, domingo que vem, acredito muito que o Vasco vai passar. A gente não pode, de forma alguma, apagar e nem esquecer o que é o Ramon Dias e muito menos desse grupo. Esse grupo merece ser muito mais, ter depósitos de confiança. Ele merece muito mais a confiança do torcedor do que esse desgaste. O grupo tem que ser apoiado e o técnico também. O Vasco da gama vai para a final do Carioca. É isso aí, pessoal. Não dá para negar que o Vasco jogou mal no primeiro tempo, só que as pessoas estão classificando pelo primeiro tempo do Vasco e esquecendo o segundo. Cara, alguém que assistiu a partida no segundo tempo, viu o Vasco não criando nada, viu o Vasco sendo pressionado, não aconteceu isso. O Vasco realmente, no primeiro tempo, foi ridículo a atuação do Vasco. Mas no segundo, depois que marcou o gol especialmente, o time foi para cima. Não estou falando que o Nova Iguaçu deixou de atacar o Vasco, atacou o Vasco. Só que o Vasco também começou a responder à altura. Entendeu? Quando marcou o primeiro gol, especialmente com o Paiê, e claro que teve o Léo Jardim que brilhou muito, mas o Paiê lá no ataque fez de tudo e tentou fazer de tudo para sair o gol. Tanto é que ele meteu uma bola na trave. Então não dá para a gente fingir que isso não aconteceu, fingir que o Vasco foi pressionado a partida toda. Porque não foi. Houve um equilíbrio do jogo, porque realmente só estava dando o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu não deixou de atacar no segundo tempo, mas o Vasco começou a responder à altura. Entendeu? Assim, realmente tem que melhorar muito o time para a segunda partida, porque é decisiva. O Vasco não pode cometer os mesmos erros. Uma coisa que está pegando de muito é o pessoal perder a cabeça por tão pouco. A gente vê o Paiê ali, vão falar bem e vão falar mal também, porque o Paiê tem muita experiência. O Paiê já jogou com os melhores jogadores do mundo. Não dá para ele perder a cabeça com todo respeito com o jogador ali do Nova Iguaçu. O cara vir embaçar com ele, só finge que nem existe. Finge que nem existe. Porque se acontece alguma coisa ali, ou um agarrão, ou ele tem que reagir a um tapa do jogador adversário, simplesmente ele cai na pilha do jogador, juiz vai ter que expulsar, porque geralmente é os dois que estão metidos na confusão, expulsa o Paiê e expulsa o jogador do Nova Iguaçu. E quem vai fazer mais falta? O Paiê para o Vasco. Então, assim, tem que ter mais cabeça, cara. Pensar no que vai fazer, entendeu? É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Desde já agradeço. Valeu! Agradeço a vocês pela companhia.